Nós vamos de manhãzinha para a catedral, no final da Eucaristia das oito e meia saímos em cortejo, com banda de música, solenemente, com os sinos a tocar e dirigimos-nos aqui à rua, mais concretamente à Capela do Senhor das Ânsias, do Nosso Senhor das Ânsias. A celebrada a Eucaristia, então, saímos em visita nestas ruas aqui do lado, que são zonas também residenciais mais recentes, e aí fazemos o percurso durante toda a manhã até cerca das 13 horas. A partir das 15, de novo a partir da catedral, solenemente, de novo com a banda de música, vimos e então, essa hora, pelas 13 horas da tarde, no cimo da rua, fazemos a entrada, primeiro com uma concentração, ali se juntam várias dezenas de pessoas, se não centenas, fazemos ali um ponto inicial de concentração, ao fim e ao cabo de motivação para o essencial da Páscoa, e depois começámos a visita a Pascal, lá mesmo no cimo, portanto, a nascente, e vamos progredindo ao longo da rua. Ao final da tarde, ao final da tarde, quando começa a cair a noite, nós não nos deixámos vencer pelas trevas. E então, aqui do fundo da rua, partimos de novo em cortejo, guiados sempre pelas melodias da banda de música, e depois com o canto tradicional do queremos Deus, pois aí incorpora-se, dizemos, umas boas centenas de pessoas, que se incorporam no cortejo, de novo até à catedral, onde entrámos, temos um momento de oração, de adoração do Santíssimo, depois temos a benção do Santíssimo, e assim concluímos, à noite, já, a visita a Pascal. As pessoas mantêm a tradição, aglutina-se aqui muita gente que já morou, ou que já residiu aqui, os seus familiares, os seus amigos, e, claro, as pessoas também, por curiosidade saudável, porque a querem passar tão bem. Portanto, é uma tradição que é transmissão, é transmissão desta essência da nossa fé no Jesus Cristo ressuscitado, nesta essência da nossa fé que bebemos na fonte, que é o mistério pascal de Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti